E aí, meus amigos, minhas amigas, estou aqui no bairro Manhattan, estamos recalpeando a rua, né? A rua Santos Dumont já bateu o picho agora e o pessoal já está colocando um asfalto, um asfalto muito bom, com rede pluvial pronta e, se Deus quiser, daqui a pouco é mais uma obra entregue, uma obra bem feita, uma empresa vencedora da licitação, que foi a Paizã, nós temos os projetos para ser feitos dentro da prefeitura, as linhas que temos que seguir, demorou um pouco, porque teve que ter um processo visitatório, o processo visitatório foi feito, a empresa vencedora foi a Paizã e hoje já está executando a obra, e, se Deus quiser, daqui a pouco já vai ser entregue mais essa obra, com rede pluvial, com asfalto, para dar mais conforto aos moradores aqui do bairro. Muito obrigado, gente, é uma alegria muito grande estar fazendo esse vídeo e concluindo mais uma obra em nossa cidade.